A nossa leitura de hoje é João capítulo 15, em João capítulo 14, especialmente os versículos 16 a 31, Jesus Cristo havia prometido o Espírito Santo como forma de Deus permanecer ao nosso lado sempre, ou seja, em João 14, Cristo ensina como Ele permanecerá conosco, como Ele manterá comunhão conosco. Aqui em João capítulo 15, especialmente os versículos 1 a 11, Cristo nos orienta sobre como nós podemos manter comunhão com Ele, como nós podemos estar em contato com Ele diariamente. E aqui no texto, Jesus Cristo usa a metáfora da videira, o seu raciocínio é muito simples e prático. Do ponto de vista da agricultura, para os ramos darem fruto, precisam permanecer grudados à estrutura da videira. Do ponto de vista espiritual, para nós darmos frutos, ou seja, para termos a vida que Ele quer que nós tenhamos, precisamos permanecer em Cristo, precisamos manter comunhão com Cristo. Permanecer em Cristo significa ficar perto de Cristo, continuamente, significa residir perto dEle, estar com Ele de forma duradoura, não sair da presença de Cristo. Permanecer em Cristo, amigos, é tão importante que essa palavra, permanecer ou alguma outra parecida, aparece aqui em João 15, 1 a 11, 11 vezes nesses versículos. Isso mostra que a comunhão e o permanecer em Cristo é a essência da vida cristã. O que Jesus está dizendo é muito simples, ficar em comunhão comigo significa ficar ao meu lado continuamente, residir perto de mim, estar comigo de forma duradoura, não sair da minha presença. Quando lemos a Bíblia, quando oramos, estamos permanecendo ao lado de Cristo. Quando testemunhamos, também permanecemos ao lado de Cristo. Quando obedecemos aos mandamentos, também permanecemos ao lado de Cristo. Então podemos concluir que estar em comunhão com Deus é algo concreto, algo que se faz, algo que o crente é desafiado a praticar. E você, mantém comunhão com Deus todos os dias, ao longo do dia? Pense nisso com carinho, que o Senhor abençoe você. Pense nisso com carinho, que o Senhor abençoe você.